Alô, alô João, alô. E aí Lú? Beleza mano, como é que você tá? Beleza mano, tô bem, graças a Deus, cara, e você? Beleza, ó, eu, ô João, eu sei que a câmera que você tá me vendo é essa daqui, é a de baixo, né? Mas eu vou ter que... Eu acho que é. É, então, é a de baixo aqui. Ah não, peraí, qual que é? O que que você tá vendo na sua tela aí? Você tá vendo alguma coisa, João? Eu só tô vendo, eu só bem pequenininho, só cara. Quer dizer que você não tá me vendo? Nossa, peraí, peraí. Não, mas era pra tá rolando. Não, não tô te vendo não, só tô vendo a sua foto que você expôs. Ah, tá bom. Mas você tá me ouvindo, né? Tô, tô. Tá bom. Olha, hoje tá rolando legal, João, a galera tá assistindo de boa lá na live, e o João, você toca bateria, né, João? É, eu toco bateria, toco bateria na igreja, no caso. Sempre faço alguns... Só que pra quem não conhece o João, cara, o João é cadeirante, né, João? Sou, sou cadeirante. Pô, e se você tocasse teclado ia ser muito mais fácil, hein, velho? É, cara, mas o negócio pra mim é bateria mesmo, cara. É descer o braço. É paixão, é incrível, né? É, paixão, cara, nossa, é... É um negócio, assim, que é da família, cara, sabe assim? É mesmo? É, o meu pai, ele tocava violão, cara, e... Eu já tentei tocar violão já, mas não rolou, cara. Não rolou. Não rola. Aí eu toco bateria desde os meus 9, 10 anos, cara. Que legal. Entendeu? Ô, João, e já teve gente que chegou pra você e falou assim, cara, desiste, que na sua condição aí você não vai conseguir tocar, tal, ou... Ou não? A galera sempre incentiva, tal? Ah, sempre incentivou, cara. Teve alguns ou outros, assim, que raramente, cara, não chegou até a mim, entendeu? Ah, entendi. Diretamente pra mim, mas... Foi da boca de terceiros, entendeu? Sei. Tipo, tipo assim, ano passado, eu abri o workshop do Alexandre Fininho, sabe? Puxa, você toca muito Fininho aí, João? Toca, nossa, toca demais, cara. E assim, eu fui tocar lá, né, e a batera dele é bem diferente, né, do que eu tô acostumado. Eu fui tocar a música do G3, cara, era uma música mais facinha que eu conseguia tocar, assim, na hora que eu lembrava. Sei. É aquela... a lição, sabe? Tá, sei. Aí, tipo, eu tava subindo lá e os caras tavam abrindo workshop, como de costume fazer oração e tal, aí tinha uns carinhas sentados lá da igreja deles lá, pegou e falou assim, vamos ver o que vai sair daí, antes de... Olha... Vamos ver que... Vamos ver o que bicho vai dar, né, João? É, vamos ver o que vai rolar. Aí minha mãe falou pra mim depois. Ô, João, e quando você escuta esse tipo de crítica, você... Você fica mal, assim, ou você fala, não, agora eu vou engolir esses caras, esses caras vão ver? Como que chega pra você esse tipo de... Ah, cara, eu vou falar a verdade, se eu vou ser bem sincero, não vou ser hipócrita, não. Isso daí pesa muito, cara, entendeu? É embaçado, né? É bem complicado. Mas eu não transpareço, não, cara, porque... Não vai levar a nada, entendeu? Então é só atraso, cara. É difícil, João. É difícil pra gente que é músico... Mas o meu... É... Peraí. É difícil pra quem é músico... Não é só você, não, João. O músico é difícil lidar com a crítica, com a frustração e tal. É complicado, né? É complicado, filho. Ô, João, e você mora em que cidade? Eu moro em Jacareí, cara. Olha, Jacareí, perto de São José. Mori em São José já, mano. Nossa, então eu moro aqui em Jacareí. Que legal. Ô, João, e a sua cadeira é adaptada pra bateria, assim? Tipo, as laterais atrapalham pra mexer os braços, assim, ou não? É normal? Não, não, não. A cadeira, ela tinha os braços dela, sabe? Quando eu peguei ela, uns oito anos atrás. Só que eu tirei, porque eu não conseguia tocar a cadeira. É, porque atrapalha, né? Você precisa ter os ombros pra baixo. Aí, eu tirei, acabei até jogando fora. Aí, fica mais fácil pra poder tocar a cadeira e tal, entendeu? A galera da live, se quiser mandar pergunta aqui, manda a pergunta pro João aí, que eu leio e a gente troca ideia. Ô, João, mas o lance, você mesmo sendo cadeirante, você tem movimento nas pernas, né? Tenho, tenho movimento nas pernas. É, a minha doença, cara, ela é ósseo de vidro. Já ouviu falar do ósseo de gênese imperfeito? Ósseo de cristal, ó. Não é aquele do filme, não? Não. Não, não, é um outro. Que o cara, que o cara, o teu é aquele que qualquer coisinha quebra o osso fácil. Isso, exatamente. Eu fui gerado, é, eu fui gerado nas trompas, né, cara? Então, eu tenho algumas deformidades, entendeu? Entendi, entendi. Quando eu era pequeno, desculpa eu cortar, era como se fosse cristal, sabe, assim, qualquer coisinha que você batia, cara, quebra, quebrava, né, lógico. E agora tá mais resistente. Tem um brother aqui perguntando, o Samuel Dias tá perguntando se você já quebrou o osso tocando batera, já aconteceu de você dar uma baquetada no braço e... Não, nunca aconteceu, cara, graças a Deus. Só tive calo na mão, só. É, esse é nóis, aqui, ó. É, esse aí, esse daí, calo, esse daí, mas graças a Deus nunca aconteceu nada, cara. Nunca aconteceu nada. E a dor, claro, vou falar uma pergunta estúpida, mas a dor é a mesma de quem quebra qualquer osso, né? É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa, entendeu? Caramba, João. É a mesma coisa, entendeu? Mas quando quebra, assim, cara, é bem dolorido, entendeu? E você toma algum remédio, João, pra dar uma fortificada no osso ou não tem jeito? Não tem o que fazer? É, eu tomava, cara, eu tomava um remédio pros ossos, é... O nome é meio cabuloso, é, é pamidronato, alguma coisa assim. Eu tomava... Eu tomava na veia, aí... Pra poder fortalecer, sabe, assim? Sim. Fortalecer os ossos, entendeu? Só que aí... Você precisa desligar, João, é isso ou não? Oi? Você precisa desligar? Peraí, rapidinho. É, eu acho que sim. É engraçado, hein, galera? Você quer desligar? Eu vou... Eu vou ver o que tá acontecendo, que eu já ligo já, cara. Não, não, vamos dar tchau já, João, que eu também preciso sair. Tá bom, beleza. Quero agradecer aí o apoio que você tá dando, e... Ah, beleza. E também que Deus te abençoe aí, e... Amém. Então, junto, João, fica firme aí, estudando sempre e tocando batera. Amém. Antes de eu desligar, eu posso divulgar meu canal aí pra galera, hein? Claro, claro, João. Fica à vontade. Então, pessoal, eu tenho o canal no YouTube aí, como tá aí nos comentários, é... João Pedro, baterista cadeirante, eu tenho alguns covers lá, toco na igreja. Então, o último cover que eu postei foi do Memórias, do Oficina G3. Então, passa lá. Qual que é a memória, João? Pra dar uma foto, tá lá. Oi? Qual que é a memória? É... De como você vê que é? Humanos, cara. Memórias. Dá uma olhada lá, que eu não sei cantar. É, sei mesmo. Ah, essa música é legal, ó. É, isso mesmo. É da hora. Aí eu gravei lá. Beleza? Então, eu vou ver o que tá acontecendo aqui, mas... Valeu, cara, pela oportunidade de ter... João, um grande abraço, turma com Deus, bom descanso. Ô, tamo junto, cara. Deus abençoe, viu? E olha, quinta-feira tem a live com o Aquiles, vai ser da hora. Ah, vai sim, com certeza. Beleza? Beleza, mano. Tô com Deus aí. Valeu, João, um abração, meu brother. Abraço. Valeu. Valeu. Obrigado.